Jonah, me ajuda com isso. Em três, dois, um... ARA! 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 Não! ARA! ARA! Você tá bem? Me ajuda com isso. Suas costas parecem bem ruins. Vamos montar acampamento. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não tá bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente... Tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele... Do meu pai... Dele mesmo. Mas eu perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo... Na hora certa... Ele ainda estaria aqui. Se eu... Tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá pra proteger todo mundo. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais... Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena... Meu bem... As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu... Achou que fossem me magoar. Isso não me impediu... De procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios... Quanto os que solucionou. Domingues disse que... Usaria a caixa prateada de Ixchel... Para... Recriar o mundo. Se você tivesse esse poder... O que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria... Para quando seu irmão estava vivo... E ficaria com ele? E perder todo o resto? Não. Eu gosto desse mundo, ele não é perfeito, mas tudo o que eu amo agora está nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da rainha branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, você está fazendo seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Tchau! Se inscreva no canal.